Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das criações e isso aqui quebrou não sei como aqui quebrou por temperatura mas ele está a 140 graus só que as coisas em volta estão a 116 não entendi que aconteceu aqui acho que caiu alguma coisa quente aqui no chão não é possível só esses dois quebraram esses dois quebraram eu vou tirar os dois aqui e montar de novo dessa parte aqui pronto aí beleza bom vamos lá vamos continuar onde a gente parou aqui no episódio passado eu estava produzindo argila estava fazendo mais isso aí tá beleza eu preciso começar a produzir aço para começar a produzir o aço eu vou usar essas refinarias e tem que puxar o petróleo que está aqui já tem 10 toneladas já então vou puxar um cano para lá de qualquer maneira o cano de abate rocha igne eu posso passar ele por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui e provavelmente é mais inteligente eu passar ele por aqui porque depois eu vou fazer os resfriadores aquáticos então como eu vou puxar o cano para até aqui e depois eu vou puxar o cano para dentro da refinaria então deixar um espacinho ponte aqui e outra ponte longa aqui estou de bola vamos lá vamos fazer a primeira já aqui para eu começar já trabalhar esse negócio aqui vamos ver é eu preciso e os canos aqui sejam de qualquer metal não importa se é ferro se é cobre ouro tanto faz aqui tanto faz eu preciso que ele saia daqui e ele perca muita temperatura nessa parte aqui em cima só que a saída aqui ela tem que ter pelo menos 40 blocos e 40 blocos são 400 kg né cada cada bloco acumula 10 kg de líquido então são 40 blocos para dar 400 para a refinaria sempre ficar livre para trabalhar então é eu não preciso nem contar é só olhar ali que ele marca para mim a quantidade tem que passar por aqui por cima para as turbinas resfriarem 17 se eu passar por essa altura aqui vai dar ruim 20 5 40 nunca mais eu consigo fazer isso aqui nunca mais deixa eu até copiar e colar aqui meu deus deu 40 certinho e já puxar o cano aqui mas nunca mais eu consigo fazer isso então é um para você e um para você na verdade era uma ponte normal por que eu estou colocando a ponte longa aqui tem que ser ponte tá que depois é mais fácil de quebrar temperatura aqui dentro 102 graus ok e também eu preciso derrubar petróleo aqui dentro né então de qualquer maneira o cano de petróleo aqui é ótimo eu coloquei para produzir aço infinitamente vou colocar para produzir ferro também pronto prioridade 9 copia aqui as configurações e vou para mim também já tá os dois ligados na energia aqui eu tava fabricando carbono né deixa eu fazer uma automação aqui para os dois na verdade eu só preciso para um né mas eu vou deixar os três aqui no esquema aí beleza começar com a parte agora do resfriamento eu vou fazer um resfriador aquático caramba pior que eu não tava querendo fechar essa parte totalmente aqui quero ver como é que o vulcão vai se comportar vou fazer mais uma refinaria só copiar né copiar copia isso aqui caramba pegou só um pedacinho caramba maluco e é isso aqui cola aqui e a energia vem desse aqui perfeito 3 refinaria é mais que o suficiente mano isso aí produz muita uma refinaria já produz muita coisa imagina 3 placa de pressão nossa acabou meu acabou não aconteceu alguma coisa ali embaixo ali daqui peraí que eu já vou dar uma olhada gastei 5 toneladas aonde que eu gastei 5 toneladas de cobre aqui alguma coisa aqui com meu cobre só tem uma tonelada ainda aqui 2 toneladas de cobre ver se meu petróleo já chegou lá já tá chegando lá mas não vou construir aqui porque não alcançam e já podia despejar aqui a persephone me lembrou que eu tô com o modo de fazer diamante aqui vai ser interessante hein a placa de diamante aqui nesse vulcão aqui ela vai ser interessante então acho que eu vou fazer sim vou fazer algumas tem bastante carvão 165 toneladas depois agora que eu já tô com energia eu não vou praticamente mais usar pra nada então eu vou colocar aqui pra produzir em cada um máximo aí aqui não dá quase nada né vai dar 10 toneladas 20 toneladas vai dar no caso aqui eu não posso pôr a placa de pressão então se eu fizer assim e aqui quando tiver abaixo de 10 quilos beleza tem de bom aqui pra nós super produtivo então não posso pegar nenhum vou começar a resfriar essa base aqui hein passou da hora já opa começou a entrar o petróleo tem que ficar de olho aqui agora agora eu tenho que parar aqui que eu tenho que ficar de olho eu preciso deixar pelo menos duas cargas de de petróleo ó vai encher a primeira carga ó lá já gastou porque alguém vai vir já vai vir produzir quando estiver chegando perto da segunda ali eu aqui ó vou desconectar essa ponte agora ó e deu certinho e aí já vai passar pro próximo agora vai começar a consumir energia hein só que eu não dei saída ainda pro pras turbinas eu vou jogar tudo em cima do vulcão claro né 2, 4, 6, 8, 10 5 turbina dá certinho 10 quilos de então todos vocês vão cair em cima desse vulcão aqui não posso pôr a ponte eita Marcelo peraí vou pôr a ponte aqui eu vou transferir energia térmica pra cá gente esse cano esse cano acabou a água aqui pô esse cano não tinha nem que tá aqui mais esse cano já fez tinha que fazer vou só ver aqui isso aqui tem que cair aqui né então assim tá bom hein as coisas tão se tão se acertando aqui pra cá tem que ligar essas turbinas pra ligar essas turbinas eu preciso fazer logo essa parte aqui esquentando o petróleo ali e nada de resfriar essa área aqui né por enquanto 65 quilos vou pingar tudo aqui em cima aqui da onde vai produzir magma essa é minha ideia deixar esse vulcão aqui 100% já deve ter diamante o suficiente pra fazer alguma coisa né não não tenho só tenho 400 quilos não vou alcançar aqui em cima agora vão e e aqui nossa essa portinha dupla aqui tá acabando é porque também estão construindo né depois que construir isso aqui vai ficar legal e não vai deixar passar nada aqui tá dando confinado porque tá acabando a energia desse negócio toda hora e vamos começar a trabalhar agora com a parte do resfriamento disso aqui como é que eu vou fazer agora eu vou usar eu já tenho aço agora pra fazer um né pior que ainda não tenho deixa eu cancelar aqui as outras receitas só fazer aço e aí eu agilizo essa parte estão produzindo outras coisas vem pra cá eu preciso de um desse aqui de aço aqui dentro estamos com 64 quilos aqui dentro beleza ó começou a entrar primeira remessa aqui de líquido para resfriar provavelmente ele já vai consumir quando chegar aqui na metade porque ele vai um duplicante vai ser encarregado né vamos ver tá lá consumiu um duplicante já vai vir aqui para produzir e aí eu já vou preparar para tirar essa ponte quando chegar no amarelo ali perfeito isso vai me garantir sempre que quando sair o líquido daqui vai ter líquido entrando para processar o próximo e a temperatura começou a subir então por que que as turbinas estão trabalhando se não tem ok 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 não era para isso estar acontecendo eu estou jogando vapor lá por exemplo não é ruim de fato não é ruim isso aqui mas eu não posso tirar o vapor daqui se eu ficar tirando o vapor daqui de dentro já já vai começar a superaquecer essa parte aqui de dentro mas eu tenho que pingar lá dentro de novo agora eu tenho que jogar mais água aqui por essa eu não esperava eu fui surpreendido ali agora viu aí beleza agora eu estou pingando essa água aqui em cima do vulcão então quando esse vulcão entrar em atividade talvez funcione vai saber só na hora que acontecer acho que demora para vou fazer o seguinte colocar mais um bloco aqui um aqui vou colocar é porque o braço tem que ser de ok o primeiro eu já posso fazer este primeiro vai ficar aqui ele vai ser responsável por resfriar a parte do ele pode mano um só ele resfria a parte do oxigênio ele resfria a parte do das turbinas e ele resfria a base inteira ainda um só essa é a verdade para ser bem honesto ficar de olho aqui ó alguém já está vindo trabalhar ponta aqui o aplicante entrou na frente ali do visor eu acho que é isso aí deu certinho vamos lá próxima remessa eu vou colocar esse aqui um pouco mais para cima que eu não atrapalho o próximo aqui entra aqui aí o cano este entra aqui passa por aqui sai aqui eu não preciso resfriar lá em cima é só resfriar a parte do oxigênio na verdade eu não preciso nem resfriar a parte mano quer saber eu vou usar esse aqui para resfriar a parte do oxigênio quanto eu tenho aqui de é mas as turbinas eu tenho que resfriar porque já já elas vão começar a regar e eu estou jogando energia fora aqui ó vou abaixar esse limite aqui para 50% aí o restante da energia produzida vira as turbinas que produzem e agora em hora de remover já isso aqui né montar estruturas já era já deu já estou sem cano de metal eu posso usar vou framito por enquanto dá para usar vou framito condutividade térmica 15 é piada né mas é muito melhor do que obsidiana ou rocha sedimentar mas o bom da rocha sedimentar é que eu posso esfriar bastante a água pode fazer de rocha sedimentar vai passar por aqui vai descer aqui este cano aqui ele nem existe mais eu nem estou puxando mais água aqui eu nem estou usando mais água daqui ó olha o tanto de água que eu tenho já aqui ó essa água aqui mais essa e mais essa ó sem fazer esforço nenhum o o o esse aqui é novo né palha brilho mas é narcoleptico eu não gosto de narcoleptico pegar essa comidinha não pegar aqui isso aqui eu posso fazer e aí beleza eu parei o cano e vai passar por aqui por onde eu passei aquele fora da porta então ele vai subir aqui também ele vai por aqui na verdade eu cometi um erro né esse cano aqui na verdade ele vem por essa altura aqui ó tá eu tenho que voltar ele né então beleza aí pra mim tá perfeito vou ter que trocar de qualquer maneira aqui vai uma ponte e eu não coloquei nada para resfriar as turbinas elas devem estar quente já é falei é que a gente já mexe com elas aqui vai chega de água 34kg ok eu tenho aqui já de placa de condução térmica tá já dá para fazer uma placa já primeira a próxima vem aqui eu vou dar para fazer já a outra aqui a outra aqui temperatura tem que espalhar para cá também só que essa aqui tem que ser a primeira vamos lá sensor de térmico de cano agora eu tenho aço para caramba né sensor térmico de cano o cabo de automação já fiz a ponte né a ponte aqui tá tudo certo beleza quando já estão sendo feito já vou até colocar a ponte aqui depois não esquecer que eu sempre acabo esquecendo já vai dar um gás já na temperatura da base mesmo cano sendo de pode ser sedimentar pode ser sedimentar acabou o ferro ok agora dá para voltar de novo para o ilimitado que eu já tenho aço suficiente para fazer o resto das coisas e para fazer mais um resfriador aquático na verdade né e vou colocar aqui eu não tenho chumbo nesse mapa sabia que eu tava sentindo falta de alguma coisa não tenho chumbo é chumbo que eu não tenho eita é vai fazer um pouquinho de falta ok acontece então aqui dentro eu vou precisar ainda de petróleo então eu vou soltar aqui umas um pouco de petróleo aqui vai aqui rapidamente por favor eu acredito que a quantidade de água que tem aqui dentro já seja o suficiente acho que eu vou até remover essa saída aqui para não arriscar essa água aqui por consequência vai acabar evaporando já já construção a prioridade dos canos aqui eu tenho que mandar para dentro desse cano água de preferência poluída o que eu vou fazer para mandar essa água poluída para cá eu vou desconectar esse cano aqui e vou conectar ele aqui nesse sistema aqui nesse sistema assim então agora eu vou aumentar a prioridade desses canos aqui para para a máxima eu quero construir isso aqui agora eu quero construir isso aqui agora é quando a temperatura estiver acima de eu posso colocar 6 né, menos 6 porque aí dá 20 dá 14 dá menos 20 a água poluída congela menos 19 não lembro peraí que eu vou ver agora ok cadê minha água poluída cadê minha água poluída só tem aqui achei a água poluída mas eu acho que é a menos 19 ponto alguma coisa menos 20.6 nossa estou esquecendo mas é isso mesmo então é menos 6 posso deixar menos 6 não errei não aí ok eles já estão finalizando deixa eu ver aqui só o que falta a água já começou a passar por aqui a água do esgoto já começou a passear pela pela tela já está funcionando aqui ó e aqui eu vou deixar até encher de água de água poluída toda a água que vai produzir aí nos banheiros aí vai encher esses canos aqui que vão e sendo resfriados aos poucos aí enquanto também eu vou produzindo mais metal né está tudo funcionando aqui só que faltou né o resfriador aquático do hum aqui de cima eu acho que talvez já tenha petróleo suficiente aqui eu posso estar enganado mas eu acho que isso aqui é o suficiente já né já dá já para tirar isso aqui eu não preciso mais que isso não só preciso de um fiozinho de petróleo aqui isso aqui tudo essa água toda que está aqui dentro vai evaporar vamos tirar isso aqui até aqui tirar isso aqui com cuidado aqui na hora de tirar isso aqui se a água subir ali eu posso só secar ela né beleza beleza tem aqui de bom temos palha brilho tripofobia set de nossa senhora isso é bom hein e a espalha brilho vamos pegar pegar vou colocar vou colocar a Persephone Persephone já está nessa base? não ela não está ela estava na outra né peraí deixa eu só conferir aqui para não ser injusto é 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 Persephone ai cara eu esqueci como é que eu acho que é com PH a maneira ficou chique é bem vinda você vai entrar já colocando aqui um chapéuzinho de frio todo mundo entra carregando aqui traje todo mundo já pode vestir traje menos a Persephone e vamos finalizar esse episódio fazendo só aqui o resfriamento da ó tá vendo o tempo que segura a bateria mesmo utilizando aqui energia e tudo ó só as as turbinas só deletando calor ó o tempo que segura a bateria sem ligar os os geradores vai ligar agora ó ligou ai vai até 50 só o restante quem comanda é a turbina a vapor beleza vamos para a próxima fase agora que é mais um desses onde é que eu vou pôr esse aqui esse aqui eu vou pôr mais para cá né porque ele por enquanto ele vai ficar responsável só por resfriar as turbinas então acho que eu não vou usar ele muito tá ali desse lado aqui é um esquema entra por aqui passa por aqui sai por aqui resfria as turbinas pra lá mas eu vou por enquanto resfriar até aqui não tem jeito aqui eu vou ter que colocar um caninho de ouro alguma coisa assim né porque aqui eu preciso de troca de temperatura rápida até aqui por aqui por aqui ou por aqui por aqui ó pra menos espaço lá embaixo assim mais simples depois que já tem tudo na mão né e aqui eu posso até pôr água essa água salgada aqui mesmo ó aos poucos tá conduzindo tá construindo as placas aqui ó tanto é que essa placa aqui ó ela tá até criando aqui um vácuo aqui ó tá vendo tá tem vácuo aqui no meio não tem nem vapor mesmo tendo todo esse vapor do lado aqui ó é esse era meu medo ó que a turbina puxasse mais do que eu tô produzindo de um lado só tá vamos deixar um tempinho pra ver se dá ruim vamos finalizar isso aqui vai terminar esse episódio já com tudo feitinho já aqui cola aqui aqui cola aqui e faltou uma ponte né uma ponte pra cada lado ali pra cá pra lá toda hora que dá confinada é por causa das portas tá de airlock enquanto tiver coisa pra ser construída eles vão ficar passando aqui toda hora é as turbinas precisam se resfriar ó aqui ó essa turbina aqui já tá trabalhando no talo já essas daqui ó ó como ela se mantém bem ó ó aos poucos tá tá dando conta aqui lembrando que quando tiver 10 quilos em tudo vai parar tá ou tiver 10 quilos em tudo vai parar eu tenho que ligar isso aqui de volta até já construí aqui depois fica mais fácil de eu só conectar os dois mas é muita água poluída que eu processo aqui ó que eu produzo quando todos os duplicantes vão do banheiro então consegue encher muito rápido acho que já encheu não nossa ainda não falta muito ó a água tá entrando a 46 e tá saindo a 29 beleza esticando sai daqui e falta energia pra cá tô de bola hein aí deu bom será que essa água que tá aqui essa bomba uma tenda de água aqui dentro tem 305 acho que dá hein vou usar essa água aqui mesmo usar esse meio de fortuna aí já conecta aqui ó limba vamos botar a prioridade 10 aqui que eu quero terminar isso aqui nesse episódio vai 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 tá vendo eu tô puxando mais vapor do que eu tô produzindo ó a água tá virando água né a água tá virando água de volta ó vapor tá virando água água tá virando água vapor tá virando água como que eu faço pra reverter isso assim ó tá aumentando isso aqui passando lá embaixo dentro da água porque até se tudo virar vapor não vai dar tempo com e assim começou a passar água já ali ó Aqui já pode sair Preciso que esse petróleo quente passe aqui embaixo nessa água Aqui está conseguindo converter a água em vapor de volta Mas aqui no meio não está Está gerando essa interrupção Aqui no vapor Agora já tem 35kg de novo Já está começando a dar bom outra vez Aqui já deu bom Agora como é que eu vou fazer para tirar esse cana Sem derrubar o petróleo Se dane Aí Faltou um cana aqui Certo? Certo? Foi essa ponte? É ela mesmo Monta ela E pluga isso aqui Para começar a mandar essa água poluída de volta lá para baixo E está pronto o meu sistema de resfriamento Da base Produção de minérios De minérios não De metal Já com um sistema já para deixar Produzindo aqui sem parar Eu nunca vou precisar me preocupar com temperatura aqui dentro Porque tudo aqui dentro suporta temperatura até 275 graus Os resfriadores aquáticos de aço Os resfriadores aquáticos de aço vão até 325 graus E está pronto o meu sistema Aqui no cano já deve ter começado a esfriar Já está menos 4 de água dentro do cano Como o cano é É de um material termorreativo Mas a condutividade é baixa Demora um pouco E aí o que ele tem que ir fazendo? Tem que ir conforme for liberando o metal Vai trocando os canos Por exemplo Tem uma tonelada de ouro Então Pega o ouro aqui E larga o braço aqui Ou então Alumínio Na verdade eu vou produzir alumínio também Alumínio Limitado Pronto Aí eu vou Trocando os canos Para cano de alumínio Que tem uma condutividade Insana A condutividade do alumínio é insana É doideira A condutividade do alumínio Deu para fazer a parte de cima inteira Sobrou 50kg Pronto E aí conforme for fazer Não, eu posso até colocar Para mandar fazer já Tudo de alumínio Conforme for saindo alumínio Eles vão construindo Opa Pena de fome Só ir comer E na verdade Eu tenho que trocar O cano dali Esse cano aqui Troca e troca Esse cano aqui Tem que ser adiabático Beleza Ah, seus cabeção Vocês começaram por baixo É aqui primeiro Nossa, vai dar Vai congelar aqui Esse lugar aqui Olha lá Já trocaram alguns canos Aqui também Eu já preciso começar A controlar já já A temperatura Mas por enquanto Eu vou deixar A base resfriar bem mesmo Depois eu só controlo A temperatura por aqui É que eu quero realmente Que essa água toda Que está aqui Que ela vire vapor Bom, é isso aí Finalizar esse episódio Por aqui Todas as missões básicas Aqui, né Para o funcionamento Da base Estão prontas Daqui para frente É a criatividade Eita, não saiu Daqui para frente É a criatividade que manda Beleza? Então a gente se vê No próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo